Na aula de hoje, iremos estudar os íons. Nós vamos descobrir como encontrar o número de prótons, elétrons, nêutrons e números de massa dessas espécies. Diferentemente dos átomos neutros, que apresentam o número de elétrons igual ao número de prótons, os íons apresentam o número de elétrons diferente do número de prótons. Em um átomo neutro, como o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas, essas cargas se cancelam e a carga elétrica total se torna nula. No entanto, os átomos podem ganhar ou perder elétrons, transformando-se em íons. Reparem que eu disse elétrons, pois o número de prótons não varia. Caso um átomo ganhe elétrons, ele passará a ter mais carga negativa do que positiva e será denominado ânion. Por outro lado, se um átomo perde elétrons, ele passará a ter menos cargas negativas do que positivas e será então denominado cátion. Dessa forma, os íons podem ser classificados como cátions ou ânions, os cátions sendo os íons carregados positivamente e os ânions os íons carregados negativamente. Para esclarecer esses conceitos, vamos a alguns exemplos. Se olharmos para o flúor na tabela periódica, iremos encontrar, além do símbolo deste elemento, dois números, os números 9 e 19. Como aprendemos na última aula, o menor número sempre indicará o número de prótons e o maior número, o número de massa. Sendo assim, temos que o número de prótons do elemento flúor é igual a 9 e o número de massa igual a 19. E para encontrarmos o número de nêutrons, basta utilizar a fórmula Massa é igual a prótons mais nêutrons. Sendo assim, o número de nêutrons do flúor é igual a 10. Considerando que esse átomo de flúor esteja não carregado, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, ou seja, igual a 9. Agora vamos imaginar que esse átomo de flúor ganhe 1 elétron. O número de elétrons passará, então, de 9 para 10. Como o número de prótons não varia, teremos um excesso de carga negativa e a carga elétrica total será igual a menos 1. Este ânion será representado, então, pela espécie química F-. Agora vamos utilizar como exemplo o magnésio. Na tabela periódica, iremos observar que o magnésio apresenta os números 12 e 24,31. Como 12 é o menor número, este é o número de prótons do magnésio e o número de massa é 24,31, que arredondaremos para 24. Como o número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons, fazendo as substituições na fórmula, encontraremos que o número de nêutrons para o magnésio é igual a 12. Agora, considerando que o átomo esteja não carregado, já sabemos que, nesse caso, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, ou seja, 12. Agora, vamos imaginar que o magnésio perca 2 elétrons. Ele passará de 12 para 10 elétrons. Como o número de prótons é igual a 12, haverá um excesso de duas cargas positivas e a carga elétrica total será igual a 2+. E o cátion será, então, representado pela espécie química Mg2+. Vamos encontrar o número de elétrons dos exemplos abaixo. No primeiro exemplo, temos o elemento sódio. Sabemos que o número 11, por ser o menor número, indica o número de prótons do sódio. O sinal positivo sobrescrito indica que se trata de um cátion e que a carga elétrica total deste íon é igual a 1+, ou seja, há um próton a mais do que o número de elétrons. Como são 11 prótons, o número de elétrons é, então, igual a 10. No segundo exemplo, temos o oxigênio. Seu número de prótons é igual a 8, pois este é o menor número, e sua carga elétrica total é igual a 2-, ou seja, há 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Sendo assim, o número de elétrons é igual a 10. No terceiro exemplo, temos o neônio, que não apresenta nem carga negativa, nem carga positiva, sendo, portanto, um átomo não carregado. Como 10 é o número de prótons deste elemento, o número de elétrons também é igual a 10. Reparem que os três exemplos apresentam o mesmo número de elétrons. Esses compostos que apresentam o mesmo número de elétrons são ditos isoeletrônicos. Então é isso e até a próxima! Tchau, tchau!